Olá pessoal aqui é o Thiago, só vamos lá então a mais um episódio de Life is Strange Vamos continuar Exatamente do ponto em que parámos no último episódio, vamos aqui investigar o quarto macabro do Nathan Price Vamos lá então, vamos começar aqui por este cartaz Duvido, com este tipo duvido muito Ei cuzão, precisamos conversar ou contarei a todos o que fez E você pagará, filho da PIIIIII Exatamente, este tipo, sinceramente Não, já vimos, já vimos Só que ela estava a apontar para a caixa Aquela caixinha que está ali em cima Aparentemente não Ligar o MP3, estás louco não Isso deve ser a luz que a Chloe broke quando o Nathan drogou-a Isso parece uma show totalmente divertida Até o Nathan tem uma parte de luz Diploma O melhor filho do mundo Este diploma declara que Nathan Prescott é oficialmente o melhor filho do mundo 6 de junho de 2006 Os seus pais, Sean Prescott Câmera Essa câmera monochrome é brand new e custa aproximadamente 6 grand Bastard Eu pensei que a Victoria tinha a foto de bling, mas Mais uma vez, a Prescott rule Há remédios Não acho que esta prescrição tenha ajudado, Nathan Já usamos ali o computador Caramba, essa é a arma que Nathan usou na Chloe Uma dica de... Instruções para uso, salvaguardas importantes Pistola, manual do proprietário Um presente de alguém, não diz quem Já vimos estas fotos? Caramba, Nathan Isso é um ótimo filme Se apenas toda a sua energia Ficou na fotografia É tão caramba, mas O cara tem o seu próprio estilo Não acho que um livro possa guiar os Prescottes Raiva Um guia de pai Adulxente para o controlo da raiva Doutor Bill Vamos continuar aqui a ver Nathan took this from Kate's altar Why? What is with this dude? Será que é o próprio altar dele? Tipo... Lembranças? Uma especie de premio para ele É como a mente de Nathan Estes filmes todos têm um padrão escuro Nathan gosta de suspeitos Muito muito Caramba Essa é a arma que Nathan usou em Chloe Eu ia morrer também Se eu tivesse ele para um pai E tivesse que usar aquele vestido Ok Falta mesmo só usar o PC Bora lá então Nathan está muito dentro desta festa Basta Qual é para a vitória Chase De Nathan Prescott E aí gata Avisa o que for vestir para o Vortex esta semana Para que eu possa me vestir tão caro e estiloso quanto você Estou bem empolgado para ir E estou pegando alguns bagulhos para a festa Eu até disse para o meu pai manter os porcos longe da Blackwell Para que possamos pirar sem remorsos Se vamos ter uma festa com o tema do fim do mundo É melhor fazermos jus a essa porra Né? O Vortex Outubro de 2013 Festa intensa A Kate enlouqueceu Não se preocupe De Sean Prescott para Nathan Prescott Nate Eu sei que foi uma semana estressante E estou aqui para conversar se for necessário Basta marcar A sua Ei basta marcar O pai ia dizer ao filho Basta marcar A sua mãe Quer que o Dr. Bill Venha após a tour de lançamento do livro Mas por enquanto Vamos continuar com as suas prescrições Preciso que você fique calmo e quieto Enquanto as propriedades pan estão sendo desenvolvidas Eu sei que ser um Prescott é um peso E guirei você passo a passo assim como o meu pai Foi difícil para mim quando o meu pai abriu os meus olhos Para o nosso destino Mas você me agradecerá um dia Não se preocupe com Blackwell Essa merda de cidade receberá Um Enema junto com uma nova marca Quero que se prepara para assumir Quando o momento certo chegar Não... Hum... Contudo filho Seu pai Não se preocupe Para Nathan Prescott de Christine Prescott Tudo bem do Brasil irmãozinho Faz muito tempo que não tenho noticias suas Então conte-me o que está acontecendo na sua vida escolar Empolgante na Blackwell Eu me gabo para todos os colegas de trabalho na Peace Corps O meu irmão talentoso Nate tem uma bolsa integral É uma das melhores escolas de artes do mundo Apesar de nem sempre poder ver os emails e o telefone Por favorzinho Manda algumas fotos do seu campus Para que eu possa ver pela sua lente Sinto sua falta e das suas fotografias E sim a mãe me contou que você andou tendo problemas E que o pai está na sua cola Mas você tem que Ou ignorá-lo Ou enfrentá-lo Você sabe que eu amo o papai Nate Mas também estou em uma floresta Bem longe Por causa dele Ele é um idiota Herdou o poder Em vez de sabedoria E a única maneira de ganhar dele É combatendo Não deixe que ele o transforme em alguém Que só se importa com o legado da família Fim da aula Você está na escola Então Queria fazer com que se sentisse em casa De volta ao Mung Estou enviando bons pensamentos É melhor me responder Ou enviarei uma onça Para o seu dormitório Beijos Chris A Chris realmente Parece ser bem diferente De toda a família Prescott Dexomina Genérica Supressor extremo de dieta Disponível online Sem prescrição Sem pílulas 250 dólares Vai lá vai Ok Enfim acho que vimos tudo Marcas de arranhão Marcas de arranhão Que diabos são todas aquelas marcas no chão? É melhor Não é melhor deixar o PC como estava antes Isso é muito forte E isso provavelmente seria Como eu dizer Tipo Um protestante em Tercrã Provavelmente depois volta novamente a correr ali Mover Vamos descobrir o que você está escondendo Oh sim pequeno telefone, você é minha agora Agora eu tenho o telefone de Nathan, então eu posso mostrar-lhe a Chloe Ou antes de Nathan voltar Legal, agora está aberto Vamos lá Antes que isto dê para o torto O que você está fazendo no meu dorme? Você é uma maldita, Max Deixe lá, Nathan Faça-me, filho Max, eu tenho isto Fica a maldita Fica a maldita Aí vai, mano Vai, Warren Muito bom, maluco Muito bom Muito bom Vai, mano Ficar de fora Estás a brincar Dá-lhe, Warren Como Max Como Kate Como eu Dá-lhe, mano Continua, mano Dá-lhe a ver se ele aprende, meu Vai, já chega Vem Já aprendeste, Otário Aprendeste Alguém te enfrentou e levaste-te na boca, mano Otário, meu Pela primeira vez na tua vida alguém te enfrentou e levaste-te uma sorva, mano É a primeira vez na tua vida alguém te enfrentou e levaste uma sorva, mano Pela primeira vez na tua vida alguém te enfrentou e levaste-te uma sorva, mano Otário, meu Hoje não é esta um delineado Você perdeu a maldita agora É ah bendito meu Otário mano Ah E se pudesse agora dava-te mais um mano Otário meu Otário Dava-te mais dois ou três mano Otário Ele mereceu E se estivesse naquela situação Fazia exatamente o mesmo Pois tudo o que ele fez Atenção que eu não apoio a violência É necessária Temos de me deixar para defender Por que? Por que? Eu não sei Como Nathan É ah Que tal e qual mano Então onde você vai? Eu melhoro ficar com vocês Só se você quiser me pegar o meu Hulk Ou se eu chamar os policiais por Nathan Sem policia Não ainda Você é melhor Eu estou sentindo bem alfa agora Sim Você está Realmente Ele merecia Ele merecia Ele merecia Ai tal não sei que Posso e mando e deu-te um tiro e tal Eu mando na cidade E depois a seguir Quando alguém está a bater Ele Ouviu ou não Para para Chega chega Ai 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 Todos são valentões Até que alguém os enfrenta E quando começam a levar Ninguém gosta de levar Nem os valentões Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que é que será que esta rapariga mano mais uma vez rapariga em Portugal é moça no Brasil O que é que esta moça está sempre a pensar em armas é algum tipo de arma Qual é o fachinho dela com armas Apenas o código para o livro dele É tudo Entendido, sem brincar por aqui Vamos lá Hummm Panflicto Empeça as propriedades Pan graças à indústria local das costas de Arqueda B são ainda adequadas para peixes, pássaros e até baleias Está na hora de impedir o desenvolvimento das propriedades Pan que está causando a destruição de empregos, vidas e recursos Juntos ao protesto pacífico no quartel general das propriedades Pan Mídia e famílias são bem vindas meio dia sábado 12 de outubro Isto é onde a minha noite nunca começou Não se preocupe signo O parque não é ipodestacionado na praia Não é um parking on a beach Não é um proibido estacionar na praia Basicamente Ok Vamos tratar do assunto É verdade meu É verdade meu É verdade O que há não há emprimados que são aqui com chloe, em uma realidade alternativa É verdade Não há no O lixo. Chala do cão. Ok. Bom. Aí temos que falar com o Klui. Pensava que era para batermos à porta. Eu ainda não tenho o dinheiro. Não tenho o dinheiro. Oh, realmente? Então, por que você me texte que você... Porque eu queria te dizer em pessoa. Oh, eu estou realmente atrapado, Klui. Agora, por que vocês realmente estão aqui? Nós só quero te perguntar algumas perguntas. Você tem algumas garotas mentiras. Não. Jesus, ok, ok. Mas eu não quero te dar alto. Frank, nós não estamos aqui para te dar alto. Não. Você não parece como o tipo. Não como a Klui aqui. Então, o que vocês caras caras quererem? Só os nomes de alguns dos seus clientes. Oh, é isso tudo? Oh, por que você não me disse? Sério? Você já fez isso. Ajuda o braço. Sinto muito. Escucha, Frank. Estou desculpa por ser uma nução. Mas... Isto é importante. Sim, sim. Tudo é importante nesses dias. Mas eu posso dizer que você não me mentira. Não há tempo para isso, Frank. Eu só preciso de um pouco de informação. Sim, sim. Bem, sempre começa com um pouco. E a Klui aqui sabe tudo sobre isso. Não há tempo para mim, não? Vamos, Frank. Isso não é sobre mim agora. Sim, certo. Ok. Os dois de vocês estão me dando um risco. Sem problema. Frank. Nós não viremos aqui para lutar. Isso é muito maior do que nós. Oh, sim. Você não viremos aqui para lutar. Um dia depois, você tirou uma arma na mim. Eu... Eu me desculpa por isso. Isso pode ser a coisa mais mal que eu fiz. E eu fiz muitas coisas mal das vezes. Um dia depois. Finalmente, eu acredito em você. Mas não nunca pegue uma arma na ninguém, se você quiser matar. Mesmo que você não parece que você pode matar um bug. Eu... Eu tento não. E eu nunca teria tirado o trigger. Eu... 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 Eu não vou tentar. E se você tentar qualquer coisa... Ele vai me derrubar. Ele vai derrubar a cabeça. Ele já fez isso antes. Nós estamos aqui para falar. Eu não vou descer com o seu cão. Cão. Você não teria tempo. Você gosta de cão? Resgate cachorros, dei algo com osso, o Pompidou é fofo, treinado para matar. Resgate, não, é melhor dizer, o Pompidou é fofo. Oh, Pompidou é tão lindo. A única forma de que você conhece o nome do meu cachorro, é se você se rompe no meu carro. É assim que ele saiu. Você fez isso, você é louco? Esse é o meu cachorro. Espera, isso não é o que... Seria, Frank, não se torne tudo fora. Estamos aqui apenas para encontrar Rachel. Rachel, Rachel não está aqui. E eu vou te rolar na tua assa. O que diabos estão a fazer, hein? Tentando se romper no meu negócio? Esta vez, o preço está errado, skank. Calma-se, Frank. Vamos apenas falar. Não você nunca me diz o que fazer, sabe? Quer voltar atrás? Passa o diabo agora! Pompidou! Você matou o meu cachorro! Não dá para voltar atrás! O que? Eu queria voltar atrás! O que? Eu queria voltar atrás! E o seu cachorro! E o seu cachorro! Não deixei-me com porcarias de armas na mão, mano! Você salvou a minha vida, Chloe. Foi a self-defense para nós. Esquece-se lá, depois de matar uma pessoa, acredito eu, nunca mais serás igual. O Frank está realmente morto. Eu sei. Mas não podemos parar agora. Temos que encontrar esse código. rápido. Antes que os policiais virem. É isso. Vamos sair daqui. Desculpe, Frank. Desculpe. Nunca. Volta atrás no tempo, mano. Tens o código, não tens? Então volta atrás no tempo. Estás a brincar comigo ou o quê? Volta, volta tudo, volta tudo, volta tudo. Tens o código. Ótimo. Quer dizer, ao menos quem tenha o código é a Chloe. Mas o jogo foi estúpido, mano! É assim, eu ia dizer, o nome do cão está na tigela? Não está, não. Apesar do que o nome do cão estava na tigela. Apesar do que eu disse, ah, o poupidou é tão fofo e tal. Escute, Chloe. Eu posso te dizer por um fato, que isto não irá bem. Max, eu deveria ter sabido que você estaria gentil e arrepiado. Então, diga-me exatamente o que eu preciso fazer aqui. Olhe como falo. Livre-se da arma. Tome cuidado. Tome cuidado. Olhe como fala. Livre-se da arma, mano. Livre-se da arma, mano. Você não gostaria disso. Mas você precisa sair da arma. Não, Max. Eu não gosto disso. Mas eu te confio. E, garota, se eu preciso da arma, você melhor arrepender rápido. Ok. Vamos lá. Vamos pular. Já vimos isto tudo. Vamos pular também. Fecha a porta. Sem briga. Sem armas. Sem briga. Sem briga. Obrigada por me ouvir, Frank. Olha. Nós só queremos falar. E não é mesmo sobre você. Não estamos aqui para começar uma luta. Não, essa luta estaria bem rápido. Não me enganquece e eu não me torno o favor. Então, o que queres? Só os nomes... Oh, é isso tudo? Já vimos. Já vimos. Você não entende. Sinto muito. Sinto muito. Ok. Aqui estava com o reto. Aqui é que não podemos dizer Pompidou. Sim, sim, sim. Bem... Vamos, Frank. Isso é... Certo, ok. Ambos... Frank... Oh, sim. Você não... Eu... Eu... Finalmente... Eu... 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 Claudio também disse disso dentro do trailer. Que não podemos falar disso. O Pompidou é fofo. Treinado para me matar. Dê um osso ao cão. Deste um osso ao cão. Sei lá. E agora não sei o que queres responder. Dê um osso ao cão. Ela diz assim. Voste tu que desta o osso ao cão e o cão fugiu. E não sei o que. Eu vou dizer, dê um osso ao cão. Sei lá. Chloe e eu dão teu pão um pão quando... Então você são as pessoas que lhes os saíram? Você rompe aqui. E te letiu o meu pão? O que é isso? O que é isso? Seria, Frank, não se sobrou Vamos falar Não me diz o que fazer Uou! Me engana! É claro que não Vamos, vamos, regressa Volta no tempo Volta, volta O que é isso? Eu acho que aquilo do resgate dos cães Eu acho que estava Dentro mesmo do trailer do Frank Portanto, não podemos Falar sobre isso Portanto, treinado para matar talvez Sei lá Vamos falar Vamos tentar isso Livre-se da arma Continua a pensar a arma Vai dar problemas Livre-te da arma Vai Vai, segue Segue, sem briga Não, isso é Só o nome Oh, o que é isso? Sinto muito Escute Sim, sim Não tem... Vamos, Frank Certo, ok Vamos Tremando para matar Ah, eu não me agulho Mas...seriosamente Frank, não... Vai, segue Vai, segue Livre-se da arma Vai, vai Segue Sem briga Vai Não Sinto muito Sinto muito Sim 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 Vem Espera Frank Eu Finalmente Eu Cara, ela estava Nós estávamos Sinto muito Resgate de cachorros Claro que eu faço Eu ouvi que você até rescuou um monte de cachorros Isso Isso é incrível Não, tudo bem? Foi apenas a coisa que fiz Agora que me estou a lembrar Isso é muito legal Frank O seu cachorro é sucesso que você veio Talvez nós podemos focar em rescuar a Rachel agora Rachel? É isso que você realmente está aqui? Sim, estamos tão próximos a encontrar-la agora Frank Precisamos toda a ajuda que possamos agora Especialmente de você Você e Chloe não conhecem a Rachel como eu fiz E eu não poderia nem a ajudá-la Você está muito sobre a cabeça Por que você não vai jogar na sua casa de clube Que você está escondendo Que você está escondendo? Carta da Rachel Pulseira Eipa, sério Mais uma situação que vai ser complicada Que você está escondendo? Carta da Rachel Carta da Rachel? 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 Carta da Rachel Carta da Rachel Carta da Rachel Carta da Rachel Eu vou assumir Meu cão não está escondendo você Então eu acho que é um signo Ainda não está escondendo Carta da Rachel Carta da Rachel Paraffa Carta da Rachel Carta da Rachel Carta da Rachel Ok desta vez correu bem Finalmente Isso foi legal que o Frank deu o código para nos ajudar A Rachel deve ter visto algo de bom em ele Espero que tenham gostado do episódio No próximo continuamos a partir deste ponto Deixem o vosso like Inscrevam-se no canal Dois vídeos novos todos os dias Temos muitas séries Ativem também o sininho com duplo clique Para receber notificações Fiquem bem amigos E até a próxima